A anemia é um mal que afeta boa parte da população mundial, principalmente a ferro-priva. Segundo dados do Ministério da Saúde, 20% das crianças e 29% das mulheres sofrem de anemia no país. Um problema grave que deve ser tratado com muita atenção. No programa de hoje, você vai saber como tratar e se prevenir desse problema. Seja bem-vindo ao Viva Saúde. O nosso programa começa agora. O tema do programa de hoje é a anemia. Para responder as nossas perguntas, nós trouxemos a médica hematologista Flávia Pimenta. Seja bem-vindo ao Viva Saúde, Flávia. Obrigada. Querida, o que é a anemia? Bem, a anemia é uma condição mórbida, clínica, em que diminui a quantidade de hemoglobina, que é um pigmento responsável por transportar o oxigênio aos tecidos e levar dos tecidos o gás carbônico para ser trocado pelo oxigênio novamente, levar aos pulmões. É uma condição clínica que acarreta diversas manifestações no paciente e que basicamente leva a uma diminuição da atividade, da capacidade de trabalho do indivíduo em virtude dessa patologia. Flávia, a gente ouve falar muito sobre anemia falciforme, mas existem outros tipos de anemia. Eu gostaria que você citasse quais os tipos de anemia existentes. A anemia falciforme é uma anemia hereditária, é uma anemia que veio para o Brasil a partir da colonização, trazida pela questão da relação Brasil-África, e é uma condição mórbida muito grave quando afeta o indivíduo, mas não é a anemia mais frequente do brasileiro, muito menos na nossa região. Existem diversas causas de anemia, então, na verdade, a anemia em si, ela nunca é uma doença, ela geralmente é manifestação de uma outra enfermidade. A anemia mais frequente que afeta toda a população em qualquer país do mundo é a anemia por deficiência de ferro. O mais importante com relação à identificação da anemia não é apenas identificar que a pessoa tem anemia, é saber o que causou essa anemia. Por exemplo, o tratamento de alguém que tem uma anemia falciforme é completamente diferente daquele que tem uma deficiência de ferro. Então, as anemias, elas não podem ser consideradas globalmente, é uma anemia e vou tratar dessa forma sempre. Não. Em primeiro lugar, tem que saber qual é o tipo da anemia, o que causou essa anemia, se a causa é corrigível e aí corrige, se a causa automaticamente corrige a anemia e basicamente não considerar um único diagnóstico para todas as anemias. E quais são os sintomas da anemia? Ou elas também são diferentes, se divergem também? Não. Os sintomas, alguns coincides, outros são bem específicos. Os sintomas são básicos, conhecidos da população, que é a diminuição da capacidade de trabalho, cansaço fácil, fadiga, sonolência. Boa parte das vezes as pessoas até abordam e dizem, você está muito pálido, às vezes a palidez é de falta de sol. Algumas anemias específicas, como é o caso da falciforme, têm sintomas bem característicos. Por exemplo, a falciforme afeta basicamente crianças no primeiro, no máximo no segundo ano de vida e os sintomas são diferenciados. É uma anemia que é fácil a identificação porque ela vem com muito floreio de manifestações, mas ela é diferente. Na maior parte das vezes, o que coincide em todas as anemias é a astenia, cansaço fácil, palpitações se faz um pouco de atividade física e a alteração da cor da pele e às vezes alterações das unhas. Enfraquecimento muito fácil das unhas, quebra fácil, é uma manifestação também. Quais as principais causas dessa doença? A maior causa de anemia de todo mundo, por causas diferentes, embora já estejamos identificando as causas no projeto Genoma, fazendo a nanotecnologia para tratamento das enfermidades, acho até que é uma vergonha, mas a causa mais frequente é a deficiência de ferro, por causas bem diferentes. Antigamente, as pessoas tinham deficiência de ferro por um acesso precário à carne vermelha, por doenças que levam à perda sanguínea. Hoje em dia, as pessoas continuam com deficiência também em virtude de alterações alimentares, pelas dietas sem orientações adequadas, pelas alterações menstruais exageradas, pela questão de equilíbrio relativo a uma imagem que a pessoa insiste em ter e que às vezes não é adequada. Então a pessoa às vezes se priva de alguns alimentos e com isso às vezes desenvolve anemia. A anemia por deficiência de ferro é a causa mais frequente em todo o mundo. E as mulheres são as grandes campeãs por essa estatística. Você falou muito em ferro. Qual a importância do ferro para o nosso organismo? O ferro é essencial. Ele é bem fácil de encontrar na natureza, mas ele é essencial. Primeiro porque sem o ferro, a hemoglobina, que é justamente o pigmento que quando em falta ocorre anemia, a hemoglobina fica incapacitada de transportar o oxigênio. A composição da hemoglobina é uma cadeia que tem quatro anéis distribuídos e no centro tem um átomo de ferro. Ele é essencial na troca de elétrons, permitindo a troca de oxigênio e gás carbônico. E como se confirmar que uma pessoa está anêmica, por exemplo? Tem as manifestações clínicas que eu já falei, de astenia, fadigabilidade, palidez. Mas tem a parte laboratorial. O exame mais utilizado é o hemograma, que vai identificar que a hemoglobina está abaixo dos valores para aquele gênero e para aquela idade, porque varia. Por exemplo, com recém-nascido os valores de hemoglobina são bem altos. As mulheres é um pouco menor que dos homens. Já que você falou nesse assunto, quais os cuidados que uma mulher grávida deve ter durante a gestação? Na gestação tem um aumento da necessidade de ferro, assim como na amamentação também. Ela tem que fazer um suplemento alimentar bem feito ou então ela tem que fazer a reposição de ferro. Para que você tenha uma ideia, a reserva no nosso corpo de ferro é em torno de 3 gramas para as mulheres, em torno de 5 gramas para os homens. Mas, em uma gestação normal, considerando desde o ferro que passa para a criança até o que perde na hora do parto, ela perde em torno de 900 gramas de ferro. E, com isso, ela praticamente perde um terço da reserva corporal de ferro a cada filho que ela tem. Então, se você imaginar uma mulher carente que tem uma dieta pobre em carne, que a carne vermelha tem um ferro muito melhor absorvido, muito mais fácil disponível. E aí, se essa mulher tem, por exemplo, 8, 9 filhos sem reposição, praticamente ela vai ter anemia. Flávia, então isso demonstra sobre a importância de um acompanhamento durante a gravidez, de fazer o pré-natal corretamente. Sim, é verdade. São cuidados bem básicos. O diagnóstico de anemia é muito simples e, na verdade, a segurança de fazer o pré-natal, a segurança do acompanhamento, a orientação quanto à prevenção até de outros tipos de enfermidades é essencial. São cuidados básicos que a mulher tem que ter. E também, após a gravidez, é também importante a sequência de exames, fazer um exame médico anual, ir ao médico, fazer o citológico, fazer a mamografia posteriormente, que são os cuidados preventivos com relação às enfermidades, que é muito mais fácil a gente tratar qualquer enfermidade quando ela é diagnosticada precocemente. Quando uma doença é identificada em uma fase mais avançada, tanto o gasto do serviço de saúde é maior, quanto os riscos de complicações para essa pessoa é maior, de forma que é muito mais fácil, muito mais econômico o cuidado com assistência básica. O pré-natal, a vacinação, a amamentação no tempo certo, a suplementação alimentar no momento certo, isso tudo vai fazer com que as pessoas sigam saudáveis e façam proflaxia das doenças. O que o ferro, a falta do ferro durante a gravidez pode afetar o feto? Em que? Quais os problemas que podem acarretar para o bebê? Para o bebê não acarreta. Não, tranquilo. Mesmo que a mãe tenha anemia, o bebê nasce sem anemia, ele traz o ferro para a composição corporal dele. O que pode afetar é a saúde da mãe para cuidar dessa criança, que se ela termina a gestação com anemia, então ela pode ter dificuldade de posteriormente amamentar, isso vai interferir diretamente na criança. Ela não vai ter capacidade física de cuidar adequadamente da criança, que ela vai ter mais sonolência, ela pode estar com a criança e ter uma queda em virtude de uma tontura, causar um dano maior. Então, as consequências podem ser irreversíveis. Então, uma queda, uma aspiração que a criança faça e ela não identifica. Então, a criança não nasce com anemia por deficiência de ferro, mesmo que a mãe tenha anemia, ela nasce com níveis estáveis de hemoglobina. Já, já você vai falar sobre a importância da amamentação. Em instantes, porque agora a gente vai para um pequeno intervalo. Não saia daí! Música 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 Música